Olá caros ouvintes da Rádio Web Agroecologia, estamos iniciando mais um programa Dicas Agroecológicas e hoje eu vou falar para vocês sobre banana com semente. E quando a gente toca nesse assunto, sempre surgem algumas indagações. A primeira indagação que eu gostaria de falar seria, semente de banana, seriam aqueles pontinhos pretos que se encontram na banana comercial, quando a gente compra banana no supermercado e vê aqueles pontinhos pretos. E aí, eu tenho aqui a banana comercial, vou cortar a banana comercial, para a gente visualizar esses pontinhos. Bom, essas estruturas pretinhas que nós estamos vendo aqui, que são esses pontinhos pretos, eles não são sementes. Isso aqui é o resto do aparelho reprodutor feminino, mais especificamente o ovário, tá certo? E que não foi fecundado. Portanto, essas partículas aqui pretinhas, elas não são de forma nenhuma sementes, tá certo? Portanto, não vai germinar e não vai gerar nenhuma planta disso aqui. Na internet, tem alguns vídeos mostrando como se faz o plantio dessas estruturas, né? Isso não passa de uma brincadeira, porque na realidade, isso aqui não vai produzir planta nenhuma, certo? Um outro questionamento que se faz sempre é banana comercial tem sementes? E a resposta é sim, ela pode ter sementes. Embora muito raramente essas sementes surjam, né? Então, só em casos de muito estresse, falta de água, frio muito intenso, muito calor, então pode gerar na planta uma necessidade de sobrevivência. E aí ela emite essas sementes, tá certo? Mas isso é muito, muito raro. É difícil de visualizar isso numa banana comercial, tá certo? E uma terceira indagação seria existe realmente bananas com os cachos todos com sementes? E a resposta é sim. As bananas selvagens, né, elas apresentam essa semente. Aqui eu tenho um cachinho de uma banana selvagem, né? E aqui eu vou mostrar pra vocês também. Cortar uma banana dessa. Então ela tem muita semente. Olha só. Então não são mais aqueles pontinhos pretos, né? Como na banana comercial. Aqui sim são sementes de verdade. Então essa banana não serve pro consumo. Por quê? Porque é difícil de... Quer dizer, você pode consumir essa banana, mas é muito ruim porque são muitas sementes. Elas são muito duras e em grande quantidade, como vocês estão vendo. Inclusive você corre o risco de quebrar o dente se tentar morder essa banana, comer essa banana mordendo essa banana, né? Pra que servem essas bananas? Pra que servem a banana selvagem? Ela serve pra melhoramento genético. Então as pessoas que trabalham com melhoramento genético, ele tenta levar as características dessa planta selvagem, que normalmente são mais resistentes, né, para as variedades comerciais. Então, pessoal, é isso. Então banana com semente existe. Banana produz semente. Existe a banana selvagem, que todas as bananas vão estar com semente. E a própria banana comercial também pode apresentar semente. Muito embora que seja muito difícil de se acontecer, né? Então a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente pelas nossas mídias sociais. E se você gostou do vídeo, né, você curta, divulgue esse vídeo pra amigos, né, e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. E se inscreva no canal.